A vereadora Ana Lúcia chamou atenção para a história de uma menina que ao precisar deixar a casa onde mora, na mata-sul do estado, às pressas por conta da chuva, escolheu salvar apenas os livros. Eu quero compartilhar com vocês da emoção que eu senti com essa imagem, que eu acredito que todos vocês viram pelas redes sociais, através da imprensa também, essa menina, essa menina moradora, Rivânia Silva, é moradora de São José da Coroa Grande, um pouquinho depois de Barreiros, divisa com Alagoas. Essa menina, ela disse numa frase, e aí eu quero neste pequeno expediente, dizer do grito de socorro que Rivânia fez para os atuais gestores desse estado e das cidades. A avó dela disse assim para ela, vamos embora, precisamos sair, pegue o que você tem de mais valor. Ela pegou a mochila dela com os livros que ela frequenta a escola. Eu não acredito que além, para além de nos emocionarmos, essa imagem aqui não possa nos dizer mais alguma coisa. Essa menina não lembrou de nada que ela ia deixar para trás, ela só lembrou dos livros. E ontem, ela disse uma frase que eu vou guardar para sempre no meu coração, porque faz parte daquilo que eu acredito, e acredito que outros vereadores que também vêm a essa tribuna denunciar, pedir políticas públicas de educação, como o vereador Rinaldo Júnior, André Regis, Ivã Moraes, ela disse, o meu futuro está dentro desses livros. Essa frase, ela vai para além das coisas que a gente acredita e nos faz lembrar que a educação precisa ser prioridade dos governos. Quando uma criança diz que os livros traz para ela a esperança de futuro, ela está dizendo, eu preciso de escola, eu preciso de professores com capacitação. E esse apelo eu vou tornar a fazer. É por Rivânia e por tantas outras crianças que estão matriculadas na rede pública, oriundas de famílias pobres, que eu vou continuar lutando por uma educação justa, pública e de qualidade social para todos e todas dessa cidade, desse estado. Música Música Música